O Flamengo reclamou bastante do som no vestiário, né? Luzes apagadas, o hino do Corinthians tocando muito alto. Hernan, você tem bastidores disso? Eu estava posicionado para entrevistar o Ramon Dias e o Felipe Luiz quando os dois times chegaram, na verdade. Eu acompanhei a chegada do Corinthians e a chegada do Corinthians, só para contextualizar, para explicar para a nossa audiência, que está aumentando, inclusive estou acompanhando aqui minuto por minuto, quando chega o Corinthians, o Corinthians faz uma ação para o sócio torcedor, para o fiel torcedor, e fica um grupo de torcedores ali e os jogadores param, autógrafo, foto, aquela coisa toda, e aí tem um som ambiente com cantos da torcida do Corinthians, o bando de loucos, o poropopó e tal, e aquilo ali é numa caixa de som que fica ali, ecoando em todo o saguão da chegada do ônibus do Corinthians, com aquela torcida, com a chegada dos ônibus e dos jogadores. Acontece que o Flamengo chega praticamente junto com o Corinthians, então a chegada do Corinthians, ela demora um pouco mais, porque tem esse evento do sócio, do fiel torcedor. Então quando o Flamengo chega, chega concentrado ali, os jogadores entram no vestiário, está esse barulho da caixa de som. E segundo a minha apuração, quando eu fui conversar com as pessoas do Corinthians, esse ambiente vaza para as salas e vestiário visitante, ele fica um eco dentro. Para quem frequenta a arena, é o estádio e na parte interna tem várias salas, e essas salas têm um eco, porque são salas sempre muito grandes, amplas, e o vestiário visitante fica um eco muito alto, então estava todo o volume, essa torcida do Corinthians, numa caixa de som, em caixas de som. E aí, quando eu perguntei sobre falta de luz no vestiário, o que me disseram foi que foi num corredor de acesso, o corredor é cumprido, foi um corredor de acesso, uma parte do corredor que teve um problema de interruptor e que foi resolvido na mesma hora, segundo o Corinthians. E a reclamação de fato do Flamengo foi uma reclamação um pouco mais veemente, não só na entrevista do Brás, mas também alguns integrantes, integrantes da comissão técnica, staff, assessoria de imprensa do Flamengo, um pouco até revoltados, acima do tom, alguma coisa do tipo assim, pô, meu irmão, nunca vi um negócio desse, absurdo, pô, nunca vi nada disso, pô, luz apagada, caixa de som lá no talo, brincadeira isso. Então, assim, houve uma revolta por parte do Flamengo em relação a isso. E aí, na hora que eu percebi aquilo, porque as pessoas vieram reclamar para a gente que estava ali esperando o Felipe Luiz. O Felipe Luiz estava na boa ali, estava concentrado no jogo, deu a entrevista dele e voltou para o vestiário. Não foi atingido por isso, não atingiu o Felipe Luiz, ele estava de boa. Nem os dirigentes que ali estavam. E aí, depois eu fui no Corinthians imediatamente e o Corinthians já deu uma abafada, deu uma neutralizada na coisa. Então, o argumento do Corinthians foi esse. O Flamengo chegou bem na hora que o Corinthians estava chegando e teve todo aquele evento. não foi nada programado para rivalizar ou para provocar ou para tirar a concentração do Flamengo. Foi isso que me deram e eu estou trazendo a informação. Deixar bem claro aqui, ah, não passa pano, não sei o quê. Estou trazendo informação. Tá? Está mudando. Desculpa. Eu perguntei se você, nessa informação que o Hernan trouxe, você acha que vale essa explicação do Corinthians? Você passa pano? Ah, é assim... É uma explicação, não é, PVC? Não, é uma explicação. Eu acho que são dois lados. Já falei que acho que está todo mundo louco. E acho que tem gente fazendo esse tipo de coisa para provocar, para tirar o ônibus normal. Por outro lado, por outro lado, Fernan, antes de lembrar, você também, Domi, de quando o Boca Juniors perdeu com o Pai Sandu lá na Bombonera. O que é que fez o Dario Pereira, técnico do Pai Sandu, na véspera? Levou o time inteiro para o cinema 360 graus do Boca Juniors e disse para eles, aqui, ó, está ouvindo isso aqui? Amanhã vai ser muito pior. E ele está no campo e ganhar o jogo. Como o Flamengo ontem entrou em campo, não tomou gol e classificou. Eu acho que tem loucura dos dois lados. Não é para ficar criando esse tipo de ambiente. Se o evento do fiel torcedor vai criar um barulho muito grande no vestiário visitante, cancela. Isso pode ter multa da CBF por falta de luz ou se houver esse tipo de coisa. Por outro lado, está todo mundo querendo tirar vantagem, tirar casquinhas de alguma coisa. Sabe, a história de o Flamengo gritando na véspera, discutindo a arbitragem antes. Se você é do Flamengo é que mais fala que Botafogo é chororô. Vai ficar... Tem um limite para essas coisas. Tem um limite disso. Acho que está tudo muito maluco. A gente precisa investir em organização do futebol brasileiro. Organização não permite briga na Via Dutra, não permite foguetório no hotel, não permite barulho excessivo no vestiário, não permite reclamação excessiva contra a arbitragem, dossiê na véspera do jogo, nada disso. Está todo mundo errado. A gente precisa refundar o futebol brasileiro. E muita gente também comentou da torcida no estádio. Porque você estava lá, a gente ouvindo na transmissão, dava para escutar muito mais a torcida do Flamengo. Você teve essa sensação que a torcida do Timão estava... confortável com o resultado? Não. Só antes a audiência aqui, o pessoal no chat aqui, o Marcelo Ribeiro está falando assim, toda a informação do André é assim. Não, assim, não estou nem incomodado com isso, só estou dizendo assim, que acho que às vezes dá trabalho ouvir os dois lados. Então, acho que por isso que talvez toda a minha informação tenha esses dois lados. alguém que acuse é alguém que se defenda. Então, acho que de repente dá trabalho ouvir os dois lados. Então, talvez incomode ouvir só... É muito mais fácil ouvir só a acusação. Então, talvez ele esteja acostumado a ouvir só a acusação, porque é muito mais fácil só acusar. Então, acho que às vezes dá trabalho ouvir os dois lados. Então, por isso estou respondendo aqui o Marcelo Ribeiro. muito obrigado pela audiência aqui no de primeira. Mas em relação à torcida, a torcida do Flamengo fez bastante festa, fez bastante barulho durante os 90 minutos. A torcida do Corinthians no começo fez um barulho ensurdecedor. A festa foi muito grande. O mosaico foi muito bonito. Apoiou durante os 90 minutos. No meu sentimento, ali no campo, a torcida do Corinthians só foi meio que perdendo a força no final do jogo. ali no minuto 37 do segundo tempo, 35 para frente, o time foi perdendo a organização dentro de campo quando aquela bola esticada já não chegava no atacante, quando aquela cabeçada do Pedro Henrique foi para fora, o time já perdeu um pouco da energia. Acho que a torcida foi sentindo e aí a torcida do Flamengo foi crescendo. Gritava mais alto, o hino do Flamengo dava para ouvir mais alto. Mas assim, eu lá, quando a torcida do Flamengo se assanhava, a torcida do Corinthians cobria ali com gritos. Foi bastante interessante, mas a torcida do Corinthians gritou 90 minutos. Foi como sempre lá na arena. Não vi a torcida do Corinthians murchar, por exemplo, durante o primeiro tempo. Vi os corinthianos bastante empolgados e gritando durante 90 minutos como sempre fazem. a torcida do Corinthians e gritando a torcida do Corinthians e gritando a torcida do Corinthians